Hoje nós vamos fazer aqui um vídeo aqui do Clone Armors Vamos aqui, então vamos aqui começar o jogo já Então vocês estão vendo aqui que eu já Fiz algumas funções aqui Mas toma cuidado, o cara pulou Na verdade matamos dois Vamos com o assassino Fiz algumas funções aqui Vocês viram que os clones ficam desse jeito É tipo eles gravam seus movimentos Vamos ver se isso vai ajudar Meu Deus, ele é rápido Ai 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 Não Não É só vamos fazer o trabalho dele Antes o personagem Antes o personagem é Desse jeito Ai Morre Vou fazer o próximo Agora é só tomar um pouco de cuidado com o clone Minha Ganhamos um banheirinho Ai Ai Dá para a gente pegar esse comando O comando Onde Onde Pode colocar uma máscara Onde Olha Olha o jogo parece mais rápido É mais rápido É mais rápido Não é só a gente pegar esse pedador aqui não Consegui matar ele Ah Eu não sei se nós ganhamos aqui Pra gente ir aqui Não Meu Deus do céu Eu quero matar ele Ao mesmo tempo Isso foi Eu já morri mais uma vez Mas pelo menos nós temos Clones Vários Clones Prontos para derrotar todos Ah Quase morri Aqui vai 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 Matei Não Só falta mais um Aí a gente consegue Ah Cadete Máximo Cadete Máximo Máximo E for Eu não Eu não sei falar inglês mas eu sei como Algumas palavras Eu sei só algumas palavras Em inglês Ai 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 Pum Conseguimos fazer a missão Isso mesmo galera Conseguimos fazer a missão Gain Estrelas Gain Eu tirei o painel Eu tirei o painel Agora sim Comercial Agora é só Nossa 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 Esse lugar Este lugar É um lugar Onde que todo mundo Vai morrer Conseguimos Conseguimos Não Quase Agora vamos pegar Este clone aqui Mas o que foi isso? Mas o que foi isso? Pronto agora eu estou com um cadete Ai Uma bomba caiu aqui É melhor a gente tomar um pouco de cuidado Porque Temos que usar Soldados Soldados Grandiosamente Grandes Ah Pode Ai 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 Eles estão na Ah Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Que eu vou Que agora eu estou pronto Eles já podem mandar A bola Porque eu já estou pronto Com o meu Foguete Ah Ele é lindo Ele é lindo Ele é lindo Eita Ai ai não Meu foguete Meu foguete Meu foguete